Bem, estamos concluindo então a apresentação do trabalho de máquinas elétricas. Alguns dos trabalhos estão aqui sobre a bancada e nós vamos então agora pegar uma apresentação final de todos os trabalhos. Por exemplo, aqui nós temos um prego, que foi colocado uma bobina ao redor dele. Quem é que é o inventor desse? É um ema eletromagnético. Quem é tu? Já sabe quem é isso. E tu então representou aqui o magnetismo através de eletromagnetismo. Certo. Um prego, tu utilizou um prego, uma bateria 9 volts e mais o que? Fio magnético. Certo. Muito bem, muito bem. Aqui nós temos um outro trabalho, que também tem uma bateria 9 volts. E tem um imã e uma bobina também aqui. Quem que... Eu tentei fazer a simulação de motor, o campo girante de motor, utilizando um imã, fios esmaltados, fio de cobre e uma bateria 9 volts. No nome de Jelson, como isso. E ele roda, Jelson? Roda. O que tem que fazer? Só dar um impulso? A bateria está descarregada agora. Ah, está descarregada. Certo. Muito bem. Muito bem. Aqui nós temos um outro equipamento com um jogo de imãs. Quem é que é esse aqui? É melhor que... Estou representando como funciona o magnetismo dos imãs. É um motorzinho com dois imãs e aproximando um imã, ele... Muito bem. Do lado aqui nós temos um outro aparelho que é... Um eletroíma. Um eletroíma, é? É. É um guindaste. É um tipo de funcionamento de guindaste. Para levar cabo, peça e pé no pé, e tal assim. Então é um guindaste eletromagnético, que não usa cabo. Muito bem, muito bem. Quem é que é tu? Rafael da Justina. Rafael da Justina. O... Tu não falou o nome, né? É o Rana. Não, então retorna aqui, vamos ver. Francisco, só o valor. Francisco, é esse trabalho que é o dele aqui, né? Muito bem. O guindaste. Aqui nós temos uma panela. Uma panela com motor. Vamos ver o que é que se refere isso aqui. Meu nome é Bruno, tem uma panela para mexer doce. É um motor de 220 e experimentou de frutas. Muito bem. Muito bem. Aqui nós temos, me parece ser um alto-falante, mas tem tanta surpresa aqui hoje que a gente nem sabe o que é. Mas será que é um alto-falante? Quem é que é o dono do alto-falante? Está lá. O machado é, sim. Eu trouxe o alto-falante para explicar como é que é o funcionamento do som, do som da energia. Muito bem. Tu é o? O machado é. O Fábio. Muito bem. Aqui nós temos um outro equipamento girando. Temos uma bateria de 1,5 volts com imã e continua girando. Quem é o dono dele? Tu? Aqui. Aqui. Meu nome é Cristiano Tencura e ele está simulando o funcionamento de um motor. Eles chamam de mini-motor, né? Mini-motor elétrico. Isso. Isso. Muito bem. Muito bem. Então está aqui a equipe de máquinas elétricas, né? Estamos hoje no último dia do curso. Eu tenho até um celular tocando. Muito bem. Só falta aparecer o professor agora, né? Vem, vai. Queimou! Queimou! Agora é esse cara que está aparecendo no vídeo e vai pegar uma caixa de gelada barrada. E esse é o meu cara. E esse cara?